Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, louvado é o nome de Jesus Cristo, estou aqui com meu joelho dobrado irmãos, dobra seu joelho e vamos orar juntos, Deus vai fazer uma obra agora, não basta orar, é preciso achar Deus, é preciso ser inspirado para orar com a ajuda do Senhor, com a participação do Senhor, Deus vai fazer milagres agora, você vai ver, nós não estamos buscando milagres, bênção, estamos buscando o próprio Deus, mas é certo que na presença do Senhor milagres acontecem, enquanto nós o buscamos pelo que ele é, doenças desaparecem, enquanto nós nos humilhamos aos pés do Senhor, ele trabalha na nossa vida, pai o Senhor disse para que não andemos ansiosos pelo dia de amanhã, a tua palavra fala claramente, para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Senhor, Senhor, com o coração ansioso não te achamos, o problema não é a saúde, as finanças, a família, mas desde a queda, é o coração do homem que precisa ser restaurado, é a alma do homem, a tua palavra diz, não andeis ansiosos, portanto, quando nós tratamos a ansiedade, quando as raposinhas da ansiedade, da preocupação, o medo, a dúvida, os sentimentos tóxicos do dia a dia, como mágoa, inimizade, ressentimento, quando isso é tratado com graça e é extirpado, a nossa fé funciona, pai, a nossa fé te acha, a nossa fé se conecta a ti e o Senhor que estava esperando com tanto amor, consegue operar, por isso que a tua palavra diz assim, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, como nós precisamos nos humilhar, pai, porque a nossa carne teima e nos afastar de ti e precisamos lidar com essas coisas, Senhor Deus vivo, nesses momentos proféticos agora, salve a nossa alma, lava as nossas vestes, meu Deus querido, que não haja nada se interpondo entre nós e ti, muitas pessoas estão orando, mas não estão alcançando, sacrifício de tolos, Senhor, estão rezando, mas não estão orando, elas estão gritando, mas elas não te acham, a tua palavra diz que é um caminho santo, que o imundo não entrará por ele, tua palavra diz, Senhor, que só há um caminho até o Senhor, pelo sangue de Jesus, que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, quanta gente orando, pai, quanta oração sem resposta, te pedem, mas não conseguem, porque querem gastar nos seus deleites, não queremos fazer uma oração burra, não queremos perder o nosso tempo, não queremos orar uma oração que ofende a tua santidade, não queremos chegar na tua presença desconcertados, porque o Senhor disse para Moisés tirar o pó da sua sandália, Deus maravilhoso, certamente o Senhor quer ser encontrado, e mudar a nossa sorte, certamente meu pai, o Senhor tem algo para fazer todos os dias, e fica aguardando, o Senhor tem grande alegria, porque o Senhor quer muito mais operar do que nós queremos, o Senhor nos ama mais do que nós nos amamos, o Senhor sabe do que nós precisamos, e o Senhor sabe nos ensinar a orar, dependemos de ti, pai, para orar neste momento, não só a sabedoria para orar, a fé, o amor, mas a tua presença mesmo, Deus querido, nesses momentos, eis-nos aqui, diante do seu trono, da misericórdia e da graça, o Senhor sabe, muito melhor do que nós podemos abrir a nossa boca, antes que haja palavras, o Senhor já sabe todas as coisas, o teu amor, 24 horas, sobre nossa vida, a tua graça, sempre desejosa, ensarar todas as áreas da nossa vida, como o Senhor se alegra, quando nós, nos encontramos, e o Senhor tem liberdade para operar, meu Deus, sonda agora os nossos corações, o Senhor sabe, aquilo que nós não sabemos, e vê aquilo que nós não vemos, o Senhor, quer falar conosco, pai, muito mais do que nós queremos falar contigo, o Senhor tem coisas para nos revelar, o Senhor diz, clama a mim, eu te revelarei coisas que você não sabe, o maná escondido, o pão do céu, querido Deus, nestes momentos, queremos te agradecer, por tudo que o Senhor tem feito, junto com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, queremos adorar o Senhor, que está sentado no trono e ao Cordeiro, recebe, pai, que suba diante de ti, como incenso, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso coração, que reconhece o seu cuidado diário, o teu amor, pai, não há ninguém além de ti, que realmente se importa, e tem poder de nos ajudar, vemos a ti, ó tu que habitas no Altíssimo, que se inclina, para a oração do aflito, do necessitado, não tem outro socorro, ó Deus, que é o socorro bem presente, nós nos fiamos na tua misericórdia, pelo sangue de Jesus, nós recorremos a ti, no nome que é sobretudo o nome, o nome de Jesus, não são na fé, pela tua presença, pelo teu Espírito de fé, que está em nós, que está nos inspirando agora, para orar, nos guiando, nos dando condição, de te achar, eis-nos aqui pai, na certeza, de que cada sílaba, que estamos orando, está subindo em taças, diante de ti, que nada é perdido, o que pede recebe Senhor, ó Deus, a ti estamos, clamando de todo o nosso coração, vem com o teu amor sarador agora, tira meu Deus, tudo aquilo que no Senhor não gerou, não ficará nem raiz nem ramo, sabemos que primeiro não é, o visível, é o invisível pai, quando Daniel prevaleceu em oração, no invisível, isso demorou 21 dias, no visível, o Senhor moveu reis, dinheiro, papéis, e a cidade foi reconstruída, porque o visível, não é feito daquilo que se vê, mas é afetado, pelo mundo espiritual, e tudo é decidido primeiro, no invisível pai, aonde não vemos, por isso que o Senhor, falou com aquela figueira, e parece que não aconteceu nada, porque primeiro, o Senhor agiu, na raiz, que estava escondida, primeiro o Senhor agiu, na onde não aparece, no que estava nutrindo, aquela figueira, assim pai, muitas vezes nós estamos orando, estamos afetando o espiritual, e pensamos que não está acontecendo nada, o Senhor primeiro move o espiritual, para depois aparecer no material, isso às vezes demora tempo, mas certamente o reino espiritual está se movendo, como o Senhor disse para Daniel, Daniel, desde o primeiro minuto, que você começou a falar com Deus, God bless you, Leticia McLeod, God bless you, peace be with you, Jesus loves you, be blessed in the name of Jesus Christ, be healed, be full of the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, greetings from Brazil, Leticia McLeod, God bless you, amados, o anjo disse, desde o primeiro momento, é que você clamou, eu vim, mas houve uma batalha no reino espiritual, 21 dias, Deus querido, quem sabe esse meu irmão, essa minha irmã está orando, e não está vendo nada, que ela não venha desanimar, a tua palavra diz o dever de orar, e nunca desanimar, nunca desistir, quem sabe essa pessoa está, olhando para o visível, para a conta bancária, para o seu corpo, para as pessoas, querendo ver primeiro no visível, mas sabemos que tudo é decidido no invisível, Pai, que primeiro tudo prevalece no invisível, quando no invisível, Pai, rompemos, no visível aparecem os resultados, quantas vezes esse meu irmão, essa minha irmã oram, 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 parece que nada está acontecendo, mas o reino espiritual está recebendo fogo, os anjos estão trabalhando, o reino espiritual está se movendo, nunca é em vão clamar a ti, meu Deus, o Senhor não é um deserto, o Senhor não é cego, o Senhor é um Deus cheio de compaixão, o teu nome Jeová Jiré, significa, eu vou prover, porque eu estou vendo, e lá na cruz o Senhor proveu, Pai, Pai querido, não sabemos orar, não sabemos orar, põe em nossos lábios, a palavra, põe em nosso coração a fé, move as águas, para que o teu nome não seja em vão, para que não sejamos mentirosos, precisa haver fruto na vida dessas pessoas que estão orando conosco, resposta, se não acontecer nada, Pai, nós somos nuvens sem água, o Senhor não nos enviou, para ficar falando à toa, o Senhor disse, quando nós orássemos, o doente ia ser curado, o cativo seria liberto, o endividado iria prosperar, os lares seriam restaurados, os demônios sairiam, o Senhor disse, que nós imporíamos as mãos, as pessoas ficariam cheias do Espírito Santo, o Senhor disse, e nós cremos, por isso nesse momento profético, eu creio em sinais, Pai, eu creio em milagres, Senhor, eu creio em resposta, Pai, eu creio em mover espiritual, eu creio que estamos prevalecendo, e não apenas orando, eu creio que agora mesmo, a atmosfera espiritual está mudando, algo está acontecendo, Pai, o Senhor me mostra uma pessoa, que tem um desvio sépto nasal, que tem apneia, e que dorme mal, e que não consegue respirar, que o Senhor vai dar um sinal, que essa pessoa vai começar a dormir bem agora, seja curado, em nome de Jesus, Deus me mostra que agora, uma pessoa que tem, uma pequena úlcera, não é um tumor grande, é uma pequena úlcera, dentro, das paredes, lá embaixo do teu intestino, às vezes sai sangue, às vezes sai, fezes escuras, seja curado agora, em nome de Jesus, desapareça todos os sintomas, todas as dores, tudo que você come, às vezes, faz mal, teu estômago está com as paredes também, vermelhas, seja curado, seja desembastada a tua vista agora, em nome de Jesus, essa pessoa que tem tontura, vertigem, aneurisma, esquecimento, Parkinson, Alzheimer, essa pessoa que tem tumores no corpo, tumores estão sob o nosso domínio, pai, se avia brecha, perdoa, cobre com teu sangue, eu digo tumores, desapareçam em nome de Jesus, desapareça agora, todo o trabalho financeiro, toda a obra maligna, nessa família, que coloca demônios de prostituição, demônios que agem, cegando os familiares, sai em nome de Jesus, espírito das trevas, que coloca angústia e depressão, sai em nome de Jesus, espíritos imundos, que causam problemas sexuais, conjugais, sai em nome de Jesus, sai agora, todo o trabalho financeiro, dos negócios, dos papéis, das pessoas, que estão sendo seguradas, diabo, tudo que você roubou, vai voltar sete vezes para essa pessoa, você perdeu o satanás, você sai por sete caminhos, todo o trabalho, sai agora em nome de Jesus, porque é uma ordem em nome de Jesus, eu quebro todas as cadeias financeiras, de dívida, de desemprego, de falta de recurso, que é o todo o trabalho, Senhor, na mente, nas emoções, na alma, Senhor, essa pessoa que está orando agora, o Senhor me mostra, que está precisando, de um refrigério, há vários dias, ela não dorme, neste momento, o Senhor, eu sopro sobre ela, como o Senhor fez em João, capítulo 20, e ela vai dormir agora, essa noite, com paz, e vai ter sonhos proféticos, para essa pessoa, que tem, uma sequela, dentro do seu cérebro, de uma febre muito alta, que ela teve no passado, essas veias, são reconstituídas, em nome de Jesus, pessoas que estão, com os ossos, acavalados, por causa do sistema nervoso, artrite, artrose, bico de papagaio, pessoas que estão agora, com, os seus ossos, fora do lugar, vão estralar agora, uma perna, mais comprida, que a outra, volta ao normal, em nome de Jesus, essa pessoa, que está com, peso na nuca, nos ombros, uma queimação, sai agora, em nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar, dentro deste lar, aonde as pessoas, não se entendem mais, o teu xalom, entra, a tua luz, entra agora, e os demônios, estão saindo, via teus anjos, Pai, em nome de Jesus, Pai, trabalha em nossa alma, tira tudo aquilo, que não é teu, sana agora, toda emoção, tóxica, pensamento, eu tenho toda liberdade, todo desejo, tudo aquilo, que não é do Senhor, comece a queimar agora, sopra Pai, sopra Pai, avivamento, ânimo, se a pessoa, não tem força, para orar Pai, nem para jejuar, nem para meditar, na tua palavra, receba agora, ânimo celestial, para ter ânimo, como as pessoas, da igreja primitiva, receba agora, o sopro do Senhor, o novo começo, receba inspiração, receba alegria do Senhor, que é a tua força, receba o xalom de Deus, a paz de Deus agora, receba o fruto da alegria do Senhor, receba agora a fé, eu uno a minha fé com a sua agora, receba o dom da fé, Paulo diz, Timóteo, aviva em ti o dom, que veio sobre ti, em posição das minhas mãos, assim como Moisés, pôs a sua mão, Senhor, e Josué, foi cheio do Espírito Santo, assim Pai, distância não é barreira, eu ponho a minha mão aqui, na tela, essa pessoa põe a mão lá, eu uno a minha fé com a dela agora, e ela fica cheia do Espírito Santo, agora, unção de Deus, eu sopro sobre ela, unção de Deus, cura agora, eu toco agora, Pai, doenças, desapareçam, físicas, enfermidades, espirituais, bruxaria, feitiçaria, toda oração contrária, eu quebro, cadeias, correntes, grilhões, saiam, é o Senhor, Pai, que confirma, em nome de Jesus, eu quebro agora, essa tremedeira, esta, esse problema, meu Deus, nas juntas, essa pessoa, meu Deus, que tem dores no corpo inteiro, da cabeça aos pés, que vai migrando, foge de um órgão, vai para o outro, e ela toma remédio, e não passa, porque não é físico, é espiritual, Satanás, saia desse corpo, eu destruo, teus sintomas agora, não ficará nem raiz, nem ramo, essa pessoa, tem problema no útero agora, seja curado, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor mostra agora, uma pessoa, que tem problema, nas suas partes íntimas, um homem, seja curado, em nome de Jesus, ele ainda vai assistir, essa live, Pai, eu sopro, em nome de Jesus, eu sopro, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, cadeias, espíritos enviados, pagos, eu destruo agora, acabou, Satanás, acabou, eu declaro sobre essa pessoa, a unção de Deus, que a faz ser saudável, próspero, cheio do Espírito Santo, eu declaro sobre esse lar, o xalom, a graça, a bênção, Pai, a tua nuvem agora, envolve todas as áreas, na vida dessa pessoa, ou está entrando, meu Deus, na vida dela, um novo tempo, de comunhão contigo, reply, de subricando, aramanás, Senhor, abençoa o ministério, deste homem, que te ama, que te adora, e tem tido dificuldades financeiras, Deus, provedor, envia, Senhor, homens e mulheres, para ajudar esse pastor, envia pessoas sinceras, meu Deus, porque ele quer ganhar almas, e abrir, portas, para, com simplicidade, evangelizar, Brie, Blay, de sum, de contes, sobre andalamanás, Espírito de Deus, fogo, tudo isso que está amarrando, esfriando, tudo isso que está desanimando, o povo de Deus, sai Satanás, saia, saia do meio do povo de Deus, saia da igreja do Senhor, mundanismo, carnalidade, pecado, vaidade, sensualidade, prostituição, adultério, maçonaria, saia da igreja do Senhor, todo comércio, saia da igreja do Senhor, toda mentira do púlpito, manda fogo, Senhor, tira os mentirosos, herege, põe os homens sinceros, tua palavra diz no Salmo 101, que aquele que usa de engano, não ficará na sua casa, queima, Senhor, põe temor, infunde temor, meu Deus, arranca do púlpito, os falsos profetas, livre o teu povo, Senhor dos lobos, livra, meu Deus, o teu povo, das falsas profecias, das imposição de mãos contaminadas, Deus lhe mostra aqui uma pessoa, que está com um problema interno, olha só essa infecção aí, vai descendo da bexiga, para baixo, até para fora, vai desaparecer agora, eu sopro, pai, haja saúde, isso, queima Senhor, queima, oh Senhor, tira toda a culpa do passado, todo o trauma, queima agora, toda a violência, todo o estupro, toda a molestação, quando essa pessoa era jovem, Senhor, eu profetizo agora, vida, oh Espírito Santo, sopra dos quatro cantos agora, Espírito Santo, sopra dentro dessa casa agora, ora, esses familiares que estão na idolatria, esses familiares que estão, meu Deus, em depressão, meu Deus, esses familiares que não tem força, para crer, para orar, Espírito de Deus, queima, queima esse demônio, que acompanha essa pessoa, que faz ela ser depressiva, Espírito assassino, eixo da morte, eu te arranco agora, glória em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, brilha tua luz aí, Pai, haja saúde, da cabeça aos pés, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, be healed, be healed, in the name of Jesus Christ, be healed, be healed, in the name of Jesus Christ, I rebuke every sickness, I rebuke, I rebuke, get out of the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, get out, disappear, all sickness, O Father, O Father, I prophesy, be healed, in the name of Jesus Christ, receive the anointing of the Holy Spirit right now, be touched by the Holy Spirit, receive God's touch, God's touch in your life right now, the power of the God, the power of God, is flowing into your life, be blessed, shine your light Father, shine your light, O glory to God, Almighty God, O confirm our prayers, confirm with fire, 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 O Holy Spirit, Holy Spirit, touch this body, from the head to the toes, touch right now, disappear every sickness, spiritual sickness, tumors, all sickness disappear right now, in the name of Jesus Christ, O Pai, algo aconteceu, eu sinto a Tua unção, Pai, eu sinto a Tua glória, haverá testemunho, meu Deus, O Holy Spirit, O Deus, Te adoramos, Te adoramos, Tua presença real, Tua presença despedaça os grilhões, cadeias, correntes, O Espírito de Deus, a Tua unção despedaça, todo julgo, Holy, blight, the conde, subriandalamana, fogo, Holy Fire, Holy Fire, Glória a Deus, Glória, Almighty, We worship You, We worship You, Toca Senhor, Confirma, Pai, é curas que são instantâneas, tem curas que duram duas semanas, mas o teu corpo já começa a sarar agora, sinta já, mexa aquilo que você não podia mexer, veja aí que algo está acontecendo, põe ação Tua fé, profetize sobre o seu corpo, une a Tua voz com a minha agora, haja saúde, corpo, obedeça o comando de Deus, em nome de Jesus, seja saudável, mente, seja saudável, haja prosperidade, haja provisão, Shalom, haja salvação nessa casa, haja milagre, haja, avivamento, haja, salvação, haja vida, e vida com abundância, rablá, candará, abaixou, tocou, torobodor, barabalamaná, e fogo, Espírito Santo de fogo, queima todo o mal agora, você sabe, meu irmão, que o fogo de Deus para os adversários, é juízo, o fogo do inferno é juízo, mas para nós é proteção, aquela nuvem de fogo para faraó, era oposição, mas para o povo de Deus iluminava o caminho, portanto o fogo de Deus para os inimigos, é destruição para a doença, é destruição, esse fogo não queima você, só queima as cordas de Sadrach, que miséria, que miséria, só queima essa doença, só queima essa feitiçaria, só queima essa falta de dinheiro, só queima essa depressão, mas para você, o fogo de Deus é avivamento, línguas de fogo desceram em Pentecostes, Espírito de Deus, aviva, aviva a tua igreja, põe a tua mão aí junto com a minha, nós concordamos pai, que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, agora, tudo que é do diabo está sendo queimado, todo pensamento, sentimento, desejo, todo equívoco, toda imaginação, todo vício, doença, dívida, queima, 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 queima agora Espírito de Deus, queima agora Espírito de Deus, queima agora, queima agora, entra neste lar, fogo, 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 queima, 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 Shalom, Jesus te ama, eu sinto a unção do Senhor tocando a sua vida, você que vai orar ainda, depois que vai ver essa live, Jesus te ama e te cura agora, eu concordo que você seja saudável, eu concordo que você seja cheio do Espírito Santo, próspero e abençoado, oh, eu profetizo sobre a tua vida, graça e unção, livramento, ânimo para buscar o Senhor e encontrá-lo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te guarde, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos aqueles que creem, com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje, para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, fica na paz do Senhor, Deus te abençoe, 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 Obrigado.